Olá pessoal, vou fazer um react de acidentes em oficina, vem comigo! Neste canal eu falo sobre saúde e segurança, faço review de produtos ligados também à segurança e produtos eletrônicos que possam ser usados para fazer prevenção. Faço de forma bem direta, sem enrolação gente, sem sopinha de letrinhas, sem se ficar citando norma, procedimento, regra porque isso eu acho que não agrega muito valor para a maioria das pessoas que não são do ramo de saúde e segurança mas precisam de prevenção, é conhecer essas regras básicas que ajudam a se manter saudável e seguro. Está rolando aqui uma imagem de um normal, de uma oficina que tem um elevador, normalmente um carro que se coloca no elevador está suspendendo para fazer atividades nas rodas, nos eixos, só que olha só, em dado momento alguém vem e levanta esse carro até uma altura bem superior ali, aí depois a gente comenta caiu agora, olha só o que poderia ter acontecido, aí saiu uma pessoa de dentro do carro. Vamos analisar aqui, primeira coisa, esse tipo de elevador normalmente se coloca nos dois lados para subir isso de forma equilibrada, aqui então teve algum problema, ou não tinha o outro lado ou eles não quiseram elevar o carro usando os dois lados do elevador. Isso foi um problema, primeiro problema. Segundo, tinha uma pessoa dentro do carro e essa pessoa estava justamente do lado que não tinha sustentação nenhuma. Então quando o carro se elevou e chegou naquela altura, a pessoa deve ter se movimentado dentro do carro e automaticamente ele pendeu para o lado que não tinha nenhuma sustentação e caiu. Se tivesse alguém embaixo do carro, teria sofrido algum acidente, alguma lesão grave ou fatal e até a pessoa lá dentro mesmo, dependendo da posição que ela estivesse, ok? Então muito cuidado com acidentes em oficina. Se a gente fosse fazer um levantamento aqui dos acidentes, a gente veria que é muito mais comum os acidentes em oficina mais do que você imagina. Acidente nas mãos, acidente com a borracharia da oficina, fazendo a manutenção dos pneus, substituição, enchimento, enfim, aí molas que são posicionadas sobre pressão e aí tem uma energia contida violenta que se ela escapar, ela vai dar como se fosse um tiro, né? Alguma coisa arremessada, projetada e se alguém estiver na frente vai com certeza receber esse impacto. Então gente, muito cuidado. Aqui uma oficina convencional, a gente pode notar aqui normal, a gente nota que o house clip aqui é zero, o 5S aplicado aqui é zero e a gente sabe que o começo da segurança é na ordem de arrumação e limpeza, é o 5S. Então deixar essa dica aqui se reacte para você. Se você tiver uma oficina ou se você levar seu carro para as oficinas, muito cuidado. Você precisa observar sempre essas situações para saber se você está exposto ou com risco ou se as pessoas que estão dando manutenção no seu carro também estão. Sabe por que eu faço isso, gente? Porque segurança também é assim que se faz e eu faço. Até o próximo vídeo. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe na sua rede social e se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o like e comente. Tchau. 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 Tchau.